Fala Amante Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Voltares, você está no canal G-Tecnologia E hoje nós estamos aqui no Shopping do Vale do Aço Pra gente fazer o teste do Pokémon GO no Redmi Note 9S Tô com ele aqui na minha mão, já estou gravando a tela Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho aqui, ó Tá gravando, e olha só a quantidade de Pokémon que tem aqui Então, vamos tentar ir andando aqui pra gente ver com relação ao GPS aqui Pra vocês verem que tá funcionando direitinho E nós estamos aqui com o Pinguinho também, mostra o Pingu aí Passeiando com o Pingu, o Bijão E minha esposa tá aí atrás das câmeras filmando pra nós também Espero que vocês estejam escutando direitinho, tô com o microfone aqui sem fio E olha só, o bichinho parece que tá andando aqui Estamos passando por um monte de Pokémon Olha só que legal aqui no Shopping, tem umas pinturas da hora aqui também Então vamos agora aqui ver se dá pra pegar um negócio aqui, olha Da fonte lá fora Vamos pegar mais uma aqui E agora vamos pegar um Pokémon aqui Esse Pokémon aqui, esse bichinho Aí, ó Ele cabeceou o treino Aí, vamos ver se a gente pega agora Deixa eu aumentar o som Aí, não pegou Vamos tentar mudar a Pokébola aqui Eu vou tentar usar agora a realidade virtual também Vamos tentar usar a realidade virtual aqui agora Vamos ver Olha lá, minha esposa tá ali, filmando E cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tem que tocar pra encontrar, eu não tô achando bicho Ué, se a realidade virtual é mais difícil do que sem realidade virtual Eu não acho bicho Ué, achei o pingo Tá, não tem como usar a realidade virtual aqui Então vamos andando Mandando que quando a gente tá jogando Pokémon Go A gente joga andando Você tá rindo? Não Por que você tá rindo? Porque eu sei que eu sei Então como você tá vendo O bichinho tá andando Vamos andar até lá na frente Pra ver se o GPS vai funcionando normalmente E pelo jeito Tá funcionando tranquilo aqui A questão do GPS O Pokémon ali Tá aparecendo Tá mostrando todos os dinários que tem aqui E aqui mostra também Aonde que tem os outros Pokémon Ó lá Tem um ali pra trás E o bichinho tá andando Tá funcionando direitinho Aí Tá aparecendo mais Pokémon É, mas Vão andar mais Vão até ali Então Como vocês viram aí Tá funcionando muito bem Jogar O Pokémon Go Aqui no Redmi Note 9S Deu pra jogar direitinho Vocês viram que o GPS funciona muito bem Então é isso Se você gostou desse vídeo Já deixa o seu curtir Se inscreve no canal Ative as notificações Porque aqui tem vídeos sempre Sobre as gameplays E se você quiser ver o review Do Redmi Note 9S Vai lá no canal G Tecnologia Que lá tem um review completo dele Mostrando sobre tudo Beleza? Então é isso Nos filmes sociais Tem juízo Até o próximo vídeo Abraços